O Horizonte O Horizonte Emanuel Emanuel O grande dor que Deus vos dá é Cristo O Seu Filho A humanidade é renovada e ele é salva Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, é o pão da vida Todos os homens, seus irmãos, se partirem aqui Sobre a mesma luz, sobre a sua cruz Cantando a rua somos Immanuel Immanuel, Immanuel Immanuel, Immanuel, Immanuel Immanuel, 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 Immanuel A CIDADE NO BRASIL